O que é que poderemos encontrar na exposição em conflito? Talvez uma forma diferente de explicar a arquitetura que narra a importância que ela tem na vida das pessoas. E como é que nós fazemos isso? Percebendo que, na verdade, ela lhes aparece todos os dias, não pelos desenhos dos arquitetos, não pelas fotografias que os arquitetos mandam produzir no final da obra, mas pelas notícias que todos os dias os invadem pela sua porta adentro. Isto é muito importante porque, na verdade, leva-nos a perceber que a arquitetura se funde com a vida das pessoas. No piso superior nós teremos, então, a exposição, que terá sete processos. Cada processo terá um núcleo informativo que pode ser descrito por uma peça artística feita de propósito para esta exposição, portanto, uma peça inédita. Teremos a narração do próprio projeto através das peças convencionais muito familiares a arquitetos, como plantas, cortes e fotografias finais de obra, mas também as notícias. E em cada um desses núcleos encontraremos também três projetos relacionados que se aproximam desse projeto principal, quer seja pela problemática, pelo modo de ação ou pela escala. Dois dos sete processos são as torres do bairro do Aleixo e o conjunto habitacional dos Cinco Dedos da década de 70. Em ambos os casos, os arquitetos procuraram dar resposta às graves carências habitacionais que Portugal vivia na altura. Ambos os projetos atravessaram também todo o arco democrático da história de Portugal. O caso do bairro do Aleixo tem também a particularidade de encontrar-se neste momento a ser demolido, o que coloca muitas questões. O que terá falhado? Terá sido o projeto da arquitetura responsável por este fim? É importante termos essa reflexão pública e a oportunidade de aprender com os problemas do passado. No caso do Conjunto Habitacional dos Cinco Dedos, o arquiteto Vítor Figueiredo propôs uma alternativa à resposta simples e estrita dos programas habitacionais da época, promovendo uma habitação com sentido de pertença e de ligação ao lugar. Um dos projetos que testemunha bem o papel proativo e de resistência da arquitetura será o dos Índios da Meia Praia, em que o arquiteto José Veloso, integrado no programa SAL, desenvolve um projeto amplamente participado e de autoconstrução, garantindo o direito fundamental à habitação a uma população desfavorecida e que não reconhecia sequer esse direito. Também amplamente participado terá sido o projeto da Ilha da Bela Vista, no Porto, representando aqui uma mudança de paradigma, uma vez que a Câmara Municipal decidiu começar a trabalhar com as populações e com o problema das ilhas numa lógica de manutenção e de reabilitação, ao invés da erradicação e da destruição destes espaços que são característicos da cidade, apesar de serem um flagelo que interessa resolver. A participação permitiu que a comunidade se mantivesse no mesmo lugar, mantendo as suas raízes e reforçando o sentimento do lugar, que no fundo caracteriza este tipo de tipologia de habitação. Alguns dos projetos transportam-nos, então, para a grande escala e, essencialmente, levantam perguntas sobre o território. É o caso das casas reconstruídas após os grandes incêndios de 2017, que nos levantam as grandes questões sobre a desarticulação sabida do território nacional e a sua desertificação, cruzando-se, obviamente, também, depois, com a importante proação dos arquitetos que imediatamente se puseram no terreno. Por sua vez, a Aldeia da Luz, o Plano Pornor da Aldeia da Luz, transporta-nos para as questões mais relacionadas com a humanização e com a grande escala de humanização do Alentejo, cruzando-se, também, obviamente, com as questões de identidade, da cultura e, especialmente, da memória, na medida em que há uma deslocação brutal de uma população para um novo lugar. E o caso da Elipse, que corresponde ao projeto de reconversão dos estaleis da Margueira, temos a questão do território, mas à escala da cidade, que levanta as questões da verticalidade, associadas, obviamente, ao debate público sobre a especulação imobiliária, mas, acima de tudo, também, sobre o que é o espaço público e o que podem ser as cidades do futuro, porque é um debate que ainda está por fazer neste momento. A verdade é que, para falarmos de arquitetura, temos de falar de um sistema muito mais abrangente que envolve a vida. É um sistema complexo que nos leva à conclusão que temos de viver em sociedade. E é aí que se insere a arquitetura, e é aí que se insere o conflito que nós tentamos narrar a partir deste processo. Música A CIDADE NO BRASIL